Salve, leancistas! Beleza? Se você quiser aparecer aqui no canal, é só usar esse link que tá na tela ou clicar nele lá embaixo na descrição, onde tá escrito Envie Seu Vídeo e Enviar Seu Vídeo pra gente. Um beijo na nádega e um bom vídeo! Envie Seu Vídeo 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 Ué! E aí E aí Envie Seu Vídeo 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 E aí Eu tô Maté Quase viado, a gente tem que afundar o galho Eu vou atirar Não tô dando uma manufaquisada E aí, Laú, que macaquinho Tá gravando? Vai ser um cara aqui Deixa eu me deixar Eu vou matar Eu vou matar Subiu, tá na direita É, é bonitão isso aí Vou botar Vou botar O que... Mácaaãco 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 Mácaaão Vamojul E antes de acabar o vídeo, muito obrigado a todos vocês que fazem parte do clube do canal. Eu espero que todos vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está criando. E se você ainda não sabe o que é o clube do canal, tem um link na descrição que explica todas as vantagens de ser membro. Clica lá! Tchau!